O meu nome é Bruna Cunha e ao longo da minha vida todos os médicos me perguntam se eu tenho algum problema na tireoide por ter os óigos tão grandes. A tireoide está fixe. Mas há aqui uma questão. Cada vez que vejo uma pila por muito aborrecida que ela seja eu pareço sempre surpreendida. Sim. Mas os problemas começaram mais tarde na escola quando comecei a sofrer bullying da Guna. Mais Guna, de ir-me-zinhos. Todos os intervalos ela virava-se para mim e dizia Ei, ô chavala, tive-se de fumar umas ganchinhas. Como é que alguém que fala assim pode gozar com alguém que pode ter problemas na tireoide? Eu tinha todas as ferramentas para enxfoliar mas nunca fiz nada com medo até que um dia acordei e disse Chega! Ou como ela diz Chega! Ela veio ter comigo, como sempre, e disse Ei, ô chavala, tiveste o teu vídeo a fumar umas ganchinhas? Eu olhei para ela e disse Isso que vais-te fazer, ô puta do canhaio! Palmas para a Guna, palmas! E não é que resultou. Nunca mais se meteu comigo. Era claramente um problema de linguagem. Mas depois bateu uma saudade, sabem? Saudades do agressor. Então fui procurá-la no Facebook e foi que eu percebi que o karma existe mesmo. Ela é contínua na escola da vida. Por palmas, quem é que acha que o Facebook já morreu? Estou no... Ok. Quem acha que o Facebook morreu? Só tem um conselho. Terça-feira de manhã Live da loja da Cátia Sim, sim. Estão lá mais ou menos 200 pessoas a perguntar E a Rosa Choc? Não tem? E o El? Já não dá? Eu vou a muitos destes direitos. É mais ou menos assim a Cátia. Olá meninas! Olá! Hoje trago muitas novidades inclusive esta camisola. Vou só esperar que chegue mais gente, está bem? Olá Sandra! Olá Isabel! Como é que está o menino? Melhor! Que bom! Que bom! Oh! O tempo que não estás aqui, Cátia! Ah, o teu marido morreu! Mas olha, roupa nova é roupa nova! Ai, que merda! Que merda! Por favor, não entre mais nestes direitos. Eu fiquei solteira em plena pandemia. Não? Só isto? Acima de tudo eu estava farta das punhetas. Não é para mim. Não. Quando eu era miúda ninguém me explicou que eu queria precisar das minhas mãos para a vossa satisfação. Então imaginem a minha surpresa ao descobrir que elas eram necessárias. É normal que não tenha muito jeito. Mas atenção. Eu esforço-me. Só que passado um bocado, a minha mente viaja. Tenho de comprar aqui, bicho. No Lidl são mais baratos, mas... No continente há mais variedade. E é sempre quando eu estou quase a desistir. É sempre aí que vocês dizem... Não pares. Se tu paras agora... Eu mato-te. E não me dá jeito de entrar para as estatísticas, sabem? Então dou tudo o que tenho e o que não tenho, até que... Olho para a minha mão... Cheia de... Vitória. E digo-me que... Bom trabalho, carreira. Agora descansa, princesa. Para a semana é dose dupla. Puta que pariu o periúdo. Vou só deixar-vos aqui com uma ideia. Eu sempre conduzo. Evito ao máximo ter um acidente. Sim, sim. Mas atenção. Não é por ter medo de matar alguém, de patifar o carro. Nada disso. Eu sempre conduzo e evito ao máximo ter um acidente. Porque eu não sei desenhar. É. E de última vez o senhor confiou em mim para fazer o desenho, declaração amigável. E estava tão realista que só havia uma dúvida. Oh menina, e onde é que estão os carros? Mas atenção, eu estaciono muito bem. A não ser quando uma fila de carros está atrás de mim para que eu possa estacionar. É que normalmente nesse caso, o gajo está atrás de mim com aquela cara de... O teu carro? Aqui? Entertainment. Já agora, pessoas que têm no carro autocolantes a dizer... Cuidado, princesa a bordo. Não se lembra do que aconteceu à Diana, pois não? Muito obrigada, pessoal. Aplausos. Oupenista. Aplausos. 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 Música Aplausos. Obrigado.